E um mutirão para renegociação de dívidas está acontecendo em Sorocaba. A gente conversa com o Jonas Almeida porque ele tem todas as informações aqui para a gente. Oi Jonas, uma boa tarde para você. Oi Karina, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que acompanham o Acontece. Esse mutirão então de renegociação de dívida está sendo realizado pela Caixa Econômica Federal e aqui em Sorocaba o atendimento está sendo feito nesse caminhão itinerante. Um dos cinco caminhões que o banco utiliza para poder, pelo país, para a realização dessa campanha. O atendimento então vai até amanhã, está sendo realizado aqui na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba, a Praça da Catedral. O atendimento está sendo feito então das nove até às cinco horas da tarde. Podem participar desse mutirão pessoas físicas ou jurídicas que possuem contratos ativos com o banco, contratos que podem chegar até cinco milhões de reais. Mais cedo nós conversamos com o superintendente de rede da Caixa, nós conversamos com ele e ele explica um pouco mais sobre essa campanha. Nesta campanha Você no Azul da Caixa para liquidação, renegociação de dívidas inadimplidas, o público-alvo são pessoas físicas e pessoas jurídicas que têm crédito comercial na Caixa. Como por exemplo, na pessoa física, créditos como cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, CDC. E pessoa jurídica, quem tem financiamentos e empréstimos de capital de giro para a pessoa jurídica. É uma ótima oportunidade então para fechar o ano com as contas tudo em azul, começar 2021 zerado das dívidas, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Com certeza, uma boa oportunidade. Obrigada, Jonas, pelas suas informações. Obrigada, Jonas.